Muito boa noite BH Licença pra chegar rapaziada Noite de rap meu parceiro Mais ou menos assim ó Não sabe a metade do que eu já vivi Hey boy, é quem tem vida fácil Eu já fui no peito do lugar que eu nasci Fala do, nunca fiz o que eu faço Fala mal, mas não faz o que eu faço O papo é tudo é meu corpo, meu macho Muito boa noite BH, não sei o que eu já vivi Por mais que eu nasci na favela Meu futuro é ser milionário Caralho, caralho Pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade Pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade Eu vim de baixo pra chegar no topo Dessa porra do corre Na porra do corre Pra ser milionário Meu filho vai seguir meus braços Fazer um confasso, meu neto Muito boa noite BH, no horizonte É um rap, é um funk Na conexão que nunca falha Pergunta dentro da favela Quer dizer, hoje você vence em ser milionário Eu também pensei e lembro daquela noite E o céu e a hora roda A prioridade é a rota Na madrugada fazendo freestyle Essa porra vira moda A morte é a morte O sonho de ser milionário E eu lembro bem, foi como se fosse hoje A mesma rima feita há quatro anos Quando todo mundo desacreditava Vira o meu sustento Comida na mesa Sai o olho na direita e com a Maria Clara E a coroa contando uma notifico de patrô Nessa história É por ela que eu faço essa porra Se você me atrasava O mundo do mundo Virando lá Tua cada esquina Cada história Dos amigos Ou de joia Não vou me deixar levar Porque eu vim de perto Mano milionário Vem da sua fortuna Por um dia Só mente despreparada Não entendeu que a maior parte Dessa história Vim de perto Que a galera não mexe a perna Com a cabeça Quem faz e conta Por isso que eu sigo Só ganhando dela Deve de nenhuma forma Essa vida ligada Eu conselho pra ser milionário Vejo a luz desse olhar Fique cego Chega tudo no mar Pensei que o certo vai tá dançar Tento marcado no prego Faz se ela virar bem mais No que eu doelo Faz isso virar uma luta Neste verso Faça a dança Luta mais tarde Estrada no esporte Tipo do meio Até quanto o Mac Grego Loco Vim da sala Não quero dar sorte Escolha essa menina Mas ela me escolhe Tá bem certo A morte E o que não me mata Me deixa mais forte Eu não sei a menina O papo Quem foi fião Será lembrado Quando eu vi vagabundo Perguntando como Que esses caras Do rap Eu tô dando A vira um milionário Só quem tá Boa tarde Vem comigo BH Pergunta dentro da favela Consulado não tem vontade Pergunta dentro da favela Consulado não tem vontade Eu vim de baixo Pra chegar no topo dessa porra Corre pra ser milionário Corre pra ser milionário Meu filho vai seguir Meu espaço Fazer um confato Meu dentro Vai ser milionário Trabalho sério Mantendo meu foco Cada dia Mais perto de ser Meu orgulho ficou doido Orante faz a rima Que esculacha Eu tô em Belo Horizonte Essa porra é segunda casa Um abraço para os cria Um beijo pras meninas Só quem tá Vontade dá um grito E joga as duas mãos pra cima Bagulho tá sério O verso é improvisado Se o Roche tá na casa Tudo tá legalizado Fumo na Blanche É o seguinte Um abraço pra Ariel Pro Kevin E pro L da Vinci Tá ligado mano A rima não atrapalha É o rap É o funk Conexão Que nunca falha E o bagulho é doido Essa noite eu tô suave Faz barulho em BH Só quem tá Muita vontade E essa faz chegar Rapaziada Fé Quero a fé Exitante Sei que é rapidinho Tu vai se libertar E ela pergunta Por que eu sou assim Eu vi na última onda do lei Percebendo que ela tá pra fim Revolvando essa burra pra mim Essa burra ainda eu sei que mais Vai gostar do que chocolate Foi negócio preta de bolas A porra será que essa burra é de verdade Não quer que eu traga O esquivante A roda é o funk O dólar sujo O diamante O desestrado O elegante O pervertino Um traficante O cara O meio de um arrondante Não vê se instala O agulante Ou só mais uma polícia Ela tá do lado do cerveja Essa noite posso ser eu mesmo Amar também você Tudo que você quiser que eu seja Ela joga na cara e no esquina Se assinou o metal e na brisa Ela se assenta na barra e confita As amigas safadas Parecendo o bolado da putaria Essa lua é o seu lado da vela O diamante O diamante O diamante O diamante Essa noite Sei que vou chegar Um pouco na minha brisa Sei que você gosta muito nesse clima E esse jeito O que vai ser pegando A pessoa não posso Tirando pra casa Isso não te impede De ficar comigo Pra ser perda de tempo Não aproveitar Vivendo em fruto Mas não perdido Talvez amanhã Não possa ser Mas eu tô morrendo comigo Família Independentemente do seu belo visual Não é que se com seu corpo bonito E estrutural Sem separar O que é sentimento Que não passa E se atrasão caro Não Você sei que é só Se é que isso é casual Eu Já não me importo Se é louro ou morena Ou se é japonês Até já A lindade Na resenha Põe pra as analesas Pire a se assar Nossa falta até a perfeira Se ela é baladeira Ela se fala adiante Sem parar Se ser decenas Que interessa Não se ativar O que ela quer Dá sorte grande na vida Se ela engravidar No praferido No pegar o porós Tira a aposentadoria O que ela quer Dá sorte grande na vida Se ela engravidar No aridade Do teu valor Atira a aposentadoria E se ela é de verdade Irreferentemente do seu belo visual Au 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 Só não é que se com seu corpo bonito Não é que se com seu corpo bonito Não é que se com seu moral Não se separar O que é sentimento Que não passa De atração da rua E aqui vem pra descisa Eu sei que você quer um pouco na brisa Sei que você gosta muito Não se queira Eu sei que você gosta muito Eu sei que você gosta muito E tempo não aproveitar Vivo no meu mundo, mas vivo perdido Mas eu vivo perdido A desabandou Eu pergunto e você responde Deus cria sempre na moção Na conexão Respira o fogo Poxa de jardim Fazendo o papo de milho De milho